E aí, cajinha. Tu não tá em celular de novo? Pra onde? Vou lá na rua. Fazer o que? Ah, eu vou resolver lá umas coisas que eu tô resolvendo. Faz o seguinte, quando terminar aí tu vai... É... Fazer... Fazer o almoço e quando terminar parar aqueles pratos que tá lá na pia? Ai, papo, pariu. O que, menino? Traga bucha e não abriu. Por favor, vai logo que sai desse celular. Hora dessa, minha mulher sai pra rua. Quer que eu lave os pratos e faça o almoço. O negócio tá certo também. Minha mulher sai pra rua. Deixa eu lavar nos pratos. Fazendo o almoço. Peraí. O meu compadre ali disse que eu tomasse cuidado. Não se sair da minha mulher. Nada, mas... Minha mulher é uma mulher honesta. O meu compadre ali é porque... Eu levei... Chifre e cabeça de cavalo. Peraí. E se ela me parou não, ela desce? Essa adulto que me mata. Tá. Tá. D Chifre e cabeça. Tá. Cic. Saiu aí toda bonitona, enquanto ela sai bonitona eu fico lavando os pratos e fazendo almoço, sei lá, viu? Para ir para a rua, não precisa dizer bonito daquele jeito, ela ia chegar para conversar com ela, o negócio não dá certo não. E aí 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 Não vai custar mais não, não precisa sair de botar logo, viu? Seu filho... Porra... Filho, não estou botando um ano não, para fazer uma corridação não. Eu disse que você ia botar isso logo, você não botou... Mas olha como ficou a minha bolsa. Mas estou bem brincadeira de remar o bolso. Brincadeira? Brincadeira não, você deixou eu aqui. Nós vamos prato... Não estou necretando, o que eu acabei de ver. É isso aí pessoal, se gostar do vídeo, dê o like. Porque eu não gostei desse vídeo, porque ele está com ovo na minha cabeça. Mal gosto. Mas não tem nada não, o aniversário dele está vindo aí. Aí ele vai me pagar o que ele está me fazendo. Se inscreva... Ative o sininho... E dê o like e é isso, é nóis.